Bom, o Vinícius, eu me lembro bem, o Vinícius foi quando eu tinha 16 anos de idade, ele era muito amigo de minha mãe, a pintora Dália Antonina, excelente retratista, e o Vinícius foi lá em casa, teve uma festinha, eu me armei de coragem, toquei para ele aquela linda valsa dele, Euritzi, e aí ele falou para minha mãe, ô Dália, esse menino tem que fazer música e tal, nada de fazer engenharia, essas coisas, então esse papo rendeu bastante. A minha memória, assim, me diz que eu conheci na clínica São Vicente, que ele se internava de vez em quando lá para descansar, para, enfim, descansar só, porque de noite ele fugia, ia para o Antônio, se você sabe dessa história, tomar o seu uisquinho, que muito lhe fazia bem. Então eu tenho essa memória de ter conhecido ele na clínica São Vicente, assim, muito rapidamente, daí para frente fomos amigos eternamente. Vinícius foi meu primeiro parceiro, a primeira música que fizemos foi Sem Mais Adeus, depois logo veio Saudade de Amar, eu me lembro que Saudade de Amar até abrir um show aqui em São Paulo, Vinícius Poesia e Canção, em 1965, no municipal, e era um show com quase todos os parceiros de Vinícius, estavam todos, menos o Tom, que não sei porque ele não pode vir, e eu abria o show, tremia, tocando, era só piano, piano e voz, depois entrava a orquestra toda, com os outros convidados, Baden, Edu, Ciro Monteiro, Suzana de Moraes, Luizinho com essa região da orquestra, né, mas fizemos muitas canções, Poetinho e eu. Pois é, Eurídice era essa valsa do Orfeu, né, e, enfim, eu conheci nessa época as canções, não cheguei a ver o Orfeu, não, Olivia que assistiu, né, o Orfeu no municipal, e eu toquei o Eurídice, né, aquele vigor dos 16 anos, né, vou tocar aqui para você. Eurídice Deixe eu te dizer, amor, que não deves partir, partir nunca mais, pois o tempo sem amor É uma pura ilusão, e não volta mais, se tu pudesses compreender, a solidão que é, te buscar Eurídice Andando devagar, avagar por aí, chorando a tua ausência Vence a tua solidão Vence a tua solidão, abre os braços e vem, meus dias são teus É tão triste É tão triste se perder, tanto tempo de amor, senhora de adeus Oh, volta, que nos braços, não haverá adeus, nem saudade de amor E os dois, sorrindo a solução, partiremos depois Haja o que houver, há sempre um homem, para uma mulher E há de sempre haver, para esquecer, um falso amor, e uma vontade de morrer Seja como for, há de vencer, o grande amor, que há de ser Com um perdão, no coração, no coração, de quem chorar Haja o que houver, há sempre um homem, para uma mulher E há de sempre haver, para esquecer, um falso amor, e uma vontade de morrer Seja como for, há de vencer, o grande amor, que há de ser Com um perdão, no coração, de quem chorar E há de ser, com um perdão, no coração, de quem chorar E há de ser, com um perdão, no coração, de quem chorar